Então vamos para mais uma premiação, rapaziada. Premiação. Taca aí. Taca ali em pau. Square Enix, por Final Fantasy VII, Rebirth. Bloomer Tim, por Silent Hill 2. E o melhor estúdio do ano é... Game Science, por Black Myth, Wukong. Melhor estúdio do ano. Estes são os indicados para melhor estúdio do ano. Estamos de volta, não sei. Estamos de volta ou não? Estamos de volta ou não estamos, gente? Ah tá, parabéns, Game Science. Jack Wukong ganhou mais uma. E é engraçado que essa categoria não é o gote, é o melhor estúdio. É o estúdio, né? Eu vim para ver o Mamaco. Grande Mamacão. Jogo fantástico. É a jornada do Macaco ao Velho Oeste, ao Lenda do Oeste, à Marta do Oeste. É o Macaco subindo o morro, é o Macaco subindo as nuvens. É o Mamaco na nuvem, entendeu? Quem jogou Dragon Ball também agora teve referências também, porque tem o Mamaco em cima da nuvem. Posso pressentir o perigo e o caos e eu tô muito feliz. Gente, Garfara, minha Atlus, entendeu? Porque não só o Meraforma, mas tivemos Persona 3 Reload. Tô chateada. Mas tudo bem. Eu fiquei coitado de Persona 3 Reload, foi esquecido, né? Tadinho, Persona 3 Reload, gente. Infelizmente, né? Bom, agradecer aqui o Ian Lima, mandou mais 5 reais também. Vocês viram que pra competir com o Flow Games Awards anunciaram o Kojima na TGA? É, mas o... Porra, sempre tá, né? É. É, mas quando eu encontrei meu brother Kojima, sabe quem tava lá? Quem? O Geoff. É, então... O Geoff não tá à toa lá, né? É o Bromance, né? É o Bromance. Ele sempre tá lá. E beijo pro chat que tá concordando comigo. Muito bom. Aí, ó. O Henrique mandou 20 reais, falou, tem essa feira com live, umas cerveja gelada e um estrogonofão. Tem nada melhor, boa. Estrogonofão. A Valve acabou de mandar 20 reais aqui. Ô, louco. E falou o seguinte. Agora. É, vou contar três prêmios. O prêmio de maior fã da Valve vai pro Fênix. Obrigado, obrigado. O prêmio de maior Astro... Astrobot? Vai pra Thaís? Não entendi. Hã? Eu ganhei maior fã de Astrobot? É, e o prêmio de maior fã do GTA 6 vai pro Wesley, membro do Flow Games. Half-Life 3 nunca. Nossa. Foi a Valve que falou. Foi direto, assim, né? Eu tô um pouco confusa também, né? Eu sou um do bom, né? Eu sou um do bom, eu sou um do bom, eu sou um do bom. Isso é verdade. Vamos tomar uma máscara de premiação, galera. Ataca aí. Um do bom. Por conquistas, títulos de sucesso e contribuições para os videogames como cultura e entretenimento. Estas são as indicações para a empresa destaque do ano. Sega. Bandai Namco. Devolver Digital. Capcom. Square Enix. E a empresa destaque de 2024 é... Sega. Destaque do ano, deu Sega. E que bom que deu Sega, né? Porque o que a Sega fez em cena é assustador. É de arrebiar. É assustador. Eles lançaram o Persona Transload, lançaram o Merafor agora, o Sonic Shadows, que foi muito bem também. Mas outras coisas eu não estou lembrando aqui. Teve um outro Sonic além desse, não? Teve outro além do Sonic Shadows? Teve, teve. O Generator. O Generator. Então assim, a Sega esse ano foi uma coisa de maluco realmente. É Sonic vs. A Bandai foi muito forte também. Porque a Bandai veio com, obviamente, Elden Ring. O Dragon Ball, o Tekken 8. Então a Bandai também foi muito forte. Então assim, é a supremacia oriental, né? Essa que a gente está vendo aqui. É, o próprio Merafor é Sega. Sim. Personal 3 Reload, Sega. Like a Dragon. Infinity Wealth, Sega. É... Two Point Museum, Sega. Ah, teve isso também. Também teve esse destaque aí. E a Sega, só lembrando, né, galera? Ela saiu do mercado de consoles lá atrás, mais de 20 anos com o Dreamcast. E caiu num descrédito por algum tempo, né? Porque, nossa, mas ela saiu. Que pena, tals. Ficou anos passando por essa má fase. E agora, eu acho que agora a gente está vendo a consolidação. É. Agora, todo mundo está vendo assim. Já aconteceu antes, tá? Mas agora todo mundo está vendo uma consolidação da Sega como publisher de jogos muito boa. É, fora teve o Unicorn Overlord também. O Unicorn Overlord, que é a Atlus também. É o Unicorn Overlord, que é da Sega. Muito legal. Ainda teve também o... A galera não curtiu muito, mas teve a série do Yakuza, que também tem uma coisa da Sega ali também, né? E aí